E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o José Júnior, sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, no vídeo dessa semana eu vim trazendo um tutorial pra vocês, porque como vocês sabem, eu vou redecorar meu quarto e eu fiz alguns copos decorativos do Starbucks, que eu fiz este copo aqui, com essa estampa, digamos que uma estampa Galaxy, este vermelho aqui, com preto, tipo se fosse um sorvete derretendo. Gente, este verde aqui e este rosa, os dois eu não ensinei no vídeo. Por quê? Porque primeiramente eu ia fazer um copo rosa, só que o copo rosa que eu fiz não deu certo, porque eu usei tipo de tinta errado e não deu certo. e este verde aqui. A mesma técnica que eu fiz no vermelho, dá pra fazer o verde. Eu só que eu nem sei que eu fiz ele todo verde, com muito verde, né? E a mesma técnica que eu fiz pro vermelho, é a mesma técnica de fazer o verde. E eu também fiz este copo aqui, que é um copo lousa. O que é um copo lousa? Tipo assim, você pode apagar... Apagar, o que é que ela tá vendo? Sai, ó. Sai, ó. Sai. Porque este aqui eu usei, eu desenhei nele com gins de quadro, entendeu? Então você pode apagar, escrever, fazer... Você também deixa esse copo, tipo, como se fosse um porta-recado, sei lá, porta-treco. Enfim, faz um pouco com esses copos que vocês quiserem. E eu tirei foda desses copos aqui e mandei pra alguns amigos meus. Eles perguntaram se pedir beber e tal. Eu falei assim, se eles quiserem beber, até pode. Mas, tipo assim, é uma minha responsabilidade se vocês saírem com a boca cheia de glitter. Porque eu tô fazendo esses copos aqui pra decorar o meu quarto, não pra beber. E é isso, gente. Então se vocês quiserem aprender a fazer esses copos, vocês só gostam de assistir esse vídeo. Vou começar pintando o copo todo de preto. E eu estou usando a tinta fosca para artesanato da cor preta. Mas vocês pintam o copo da cor que vocês quiserem. Esse copo eu vou fazer ele galaxy, então tem que ser uma cor escura. Ou preta, ou azul marinho. Aí depois eu peguei o molde do adesivo que eu escolhi pra colocar no copo. E prendi os quatro lados, quatro pontas. Se bem que é um círculo, não tem pontas. Mas vocês entenderam. Com fita adesiva. Porque senão depois, na hora de colar os adesivos, como eu usei a cola branca, vai ficar um pouco difícil. Pra fazer o molde é bem simples. É só você pegar o adesivo que vocês escolheram e ir desenhando em volta dele com uma lapiseira, um lápis ou uma caneta que vocês preferirem. E depois é só cortar ele com uma tesoura ou com um estilete. O próximo copo que eu estou fazendo, eu quero fazer ele tipo como se fosse um sorvete derretido. Aí eu peguei uma caneta permanente, fui desenhando, tipo umas gotinhas, umas voltinhas, umas ondinhas, como se fosse um sorvete derretendo mesmo. Aí depois, a parte de baixo, eu fui pintando de preto. Mas vocês pintem da cor que vocês quiserem, gente. E eu recomendo pra vocês o ar é um pincel pequeno. Como eu não tinha um menorzinho, o menorzinho eu tinha, a série dele são bem duras, então eu não usei, usei assim mesmo. E fui... Nossa, tem que ter muita paciência, porque senão não pode borrar. Tem que fazer ela... respeitar as voltinhas. O próximo copo, gente, é o rosa, que eu falei pra vocês que não deu certo, né? Porque eu peguei a tisa de tecido e apliquei ela diretamente no copo, sem ter passado nada por baixo antes. Então, o que eu recomendo vocês a fazerem se vocês forem usar a tisa de tecido nesse copo de plástico? é pegar uma tinta fosca pra artesanato antes, passar ela no copo, esperar ela secar, pra depois pegar a tina de tecido ou qualquer outro tipo de tinta que não for pra artesanato e passar por cima. Aí o que eu fiz depois, gente? Eu peguei a cola branca e fui aplicando ela no copo e depois fui espalhando ela com um pincel. Só que o que eu percebi? Quando eu tava aplicando com um pincel, tava pegando muito pouco glitter no copo. Aí depois eu peguei a cola, passei no copo e fui espalhando com o dedo. Então, deu uma diferença bem grande. Ficou bem melhor eu espalhando com o dedo e jogando glitter logo em cima depois. Aí, gente, nós vamos fazer assim. Primeiro você coloca a cola, espalha, depois joga o glitter e depois dá umas batidinhas no copo só pra tirar o excesso do glitter, senão vai ficar muito e não vai ser nada legal depois, porque vai causar uma zujeira danada. Aí depois que eu já acabei de aplicar o glitter, eu fui tirando a fita adesiva bem cuidadosamente, porque ela pode rasgar, né? E a gente perde a ponta e fica aquela coisa super complicada de achar. Aí depois que eu tirei ela, eu peguei uma xícara e coloquei um pouquinho de água e detergente e fui limpando os glitters que caíram embaixo e ficaram muito. E quando eu fosse passar a gente por cima, ia ficar uma coisa meio grossa e ia ficar um relevo ali que eu não queria. Aí eu peguei um pouco de detergente e água e coloquei o cotonete lá dentro e fui tirando depois. Aí agora eu tô passando uma uma segunda demão de tinta no copo que eu vou fazer a galáxia e neste aí que eu vou fazer a estampa do... Tipo uma estampa, né, gente? Do sorvete derretido. Aí depois eu peguei uma cola, a cola branca, né? É bom que a cola seja com o bico bem fininho, porque isso dá um pouco de trabalho de fazer, então se você não tiver a mão muito boa não vai sair uma coisa muito, né, legal. Aí eu fui fazendo esse primeiro em todas as voltinhas do copo, fui aplicando a cola e jogando glitter, aplicando a cola e jogando glitter. Eu estou usando o glitter da cor vermelha, mas vocês vão usar o glitter da cor que vocês acharem melhor. aí depois que eu já fiz todas as voltinhas, eu peguei a cola e fui aplicando ela no copo e espalhando com o dedo depois. E eu, gente, eu fui fazendo assim, eu fui aplicando a cola e jogando glitter, porque eu fiquei com medo da cola secar depois e fica uma coisa super complicada de tirar e depois ter que passar de novo. Aí eu perdi essa cola. Aí eu fui aplicando a cola, espalhando e jogando glitter em várias partes do copo que eu fiquei com medo da cola secar. E aí 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 Aí depois que eu já acabei de aplicar o glitter no copo Eu fiz uma misturinha de cola branca com água E apliquei por cima do glitter Não se preocupem porque esse branco vai sair depois E por que eu fiz isso? Porque a mistura da cola com água vai virar meio... Vai tipo que virar um verniz, sabe? Então você pode passar a mão que esse glitter não vai sair Ele vai fixar super bem no copo e não vai sair na sua mão E em qualquer lugar que você for colocar esses copos Eu vou fazer o copo Galaxy Eu estou usando essa tinta roxa Ela é para tecido, mas eu já passei a tinta para artesanato antes Se não está tudo certo E essa tinta branca também é para artesanato E o que que eu vou fazer? Eu vou pegar ela, vou colocar ela numa esponja Eu estou usando essa de lavar a louça mesmo E vou espalhando ela pelo copo fazendo como se ela fosse tipo uma fumaça Aí eu espalhei ela bem por todo o copo Aí depois que eu já espalhei super bem a tinta branca Eu vou fazer a mesma coisa com a tinta roxa Só que como que eu vou fazer com a tinta roxa? Eu vou pegar ela na esponja Vou aplicar por cima da tinta branca e vou ir puxando para fora Coloquei por cima da tinta branca e vou puxando, puxando, puxando Dando batidinhas até encontrar com o preto Porque isso vai dar um efeito super legal no copo Que é o efeito que eu quero Depois eu vou pegar essa tinta rosa Eu estou usando a cor rosa pink E vou fazer a mesma coisa Só que dessa vez não estão em cima do roxo Em apenas alguns lugares Se você tiver feito todo o trabalho com as tintas Eu usei um pincel Mas se você tiver uma escova de dente velha Também serve Ou um borrifador Ou qualquer coisa que dê um efeito parecido com esse que eu estou fazendo Eu peguei o pincel Molhei ele na tinta branca e fui puxando ele para trás Que... Aí ele foi espirrando, sabe? No copo Aí foi dando tipo umas... Umas estrelinhas E deu um efeito super legal Então você pode usar um pincel Eu estou usando pincel Mas você pode usar uma escova Uma escova de dente velha Enfim O que vocês acharem é melhor Depois também eu fiz uma estrela Como que eu fiz essa estrela? Eu fiz uma bolinha E eu puxei quatro... Quatro, digamos que, perninhas nela Uma para cima, uma para baixo Uma para a esquerda e outra para a direita E depois eu só fui ajeitando elas Deixando a pontinha dela cada vez mais fina Para ficar parecido com uma estrela Depois disso eu peguei uma cola dimensional com relevo 3D Eu acho que é assim que se fala Porque eu não sei muito bem o nome dessa cola especificamente E a cor dela é ouro Fui aplicando ela dessa vez no copo todo Não foi em alguns lugares como eu fiz com as tintas Foi em todo o copo Aí depois que eu já esperei o copo secar um pouquinho Eu retirei o molde que eu fiz com papel E apliquei cola branca, espalhei com o dedo E depois colei o papel por cima É... Nessa hora tem que ter muito cuidado, viu gente? Porque o papel pode sair rugado O papel pode rasgar Então tem que colar esse papel com muita delicadeza E aí E aí